Vocês vão precisar de uma caixa retangular, papel conchê branco e nós vamos embrulhar essa caixa como se fosse embrulhar para presente. Com um pedaço de tule, vamos fazer uma espécie de tiara e colar na frente da caixa. Passe os moldes para o EVA, que vai estar aqui abaixo no box de informações e cole na caixa, por trás da tiara de tule. Em seguida, cole as flores em cima do tule. Faça os cílios do unicórnio em uma cartolina preta. O molde vai estar aqui abaixo no box de informações e cole na parte da frente da caixa. E assim ficou pronto a nossa bandeja de unicórnio. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!